Fala meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente veio falar algo muito importante, fica até o final, aposentadoria. Será que você consegue fazer uma aposentadoria em 10 anos investindo mil reais por mês? Mito ou verdade isso? E a gente trouxe aqui pra você, a gente trouxe inclusive títulos aqui pra te mostrar que vale muito mais a pena investir seu dinheiro em investimentos de fato do que no INSS. Turma, o que eu vou falar aqui é doloroso, mas serve de lição de casa. Se você tá pensando aí em se aposentar e de fato, ah, eu preciso pagar o INSS, eu vou me aposentar? Turma, não vai. Renan, eu sinto em te informar, não vai. Porque a aposentadoria não vai aguentar o ritmo que tá. Então você que tá aí, pega seu dinheiro que você investe, né, por mês, o dinheiro que dá pra investir e faça já imediatamente investimentos. Por quê? Renan, todo mundo quer conforto, todo mundo quer ter dinheiro na velhice, todo mundo quer dar boa vida pro filho, ficar sem grana é muito ruim. Ficar sem dar uma escola, né, poder dar um sustento pra sua família é muito ruim. Não ter dinheiro no bolso pra sua velhice é triste e muitos idosos dependem de filhos. A gente aqui fala a verdade. Nu e crua, você vai ficar sem grana, você vai ficar devendo no banco, você vai dormir mal, você vai ter depressão, ansiedade e em casos difíceis acontecem coisas por causa de falta de grana. A galera, ah, mas dinheiro não é importante. É importante, sim senhor, sim senhora. Por quê? Porque faz você ter conforto, faz você ter uma vida melhor, faz você ter comodidade, faz você poder realizar sonhos. Então, turma, a gente fala desse assunto muito sério. Toda vez que eu venho aqui falar pra vocês, eu falo muito mais pro seu dinheiro, pra você investir pra aposentadoria, na tua velhice, porque a idade chega, do que só pra você ficar realizando sonhos. Claro, a gente quer ter sonhos, viajar até a casa, ter o carro, mas pra você ter um futuro melhor, uma velhice boa, confortável, porque por exemplo, a gente vai ficando mais velho, antigamente 20, 25, 30, 35 e dá tempo, tá bom meu amor, dá tempo. Então, vamos lá, será que é possível, né, você se aposentar em 10 anos investindo mil reais? Claro que a gente aqui, meu amor, não quer vender ideia e nem vai fazer isso como outros canais, de que você vai começar a ficar rico em dois dias, rico em três dias, ah, pra você pegar, porque a gente sabe a realidade do brasileiro. Muito brasileiro não tem, né, tanto dinheiro pra começar a investir ou às vezes tá pagando conta. Então, é claro que aqui a gente não é hipócrita como outros, outras pessoas que a gente conhece e vê, de querer mentir pra você, porque a gente fala a verdade, mas o que eu quero pra você, meu amor? Que você comece com pouco, isso vai abrir tua mente, esse pouco vira muito, esse pouco faz você ter uma coisa que é importantíssima, que é disciplina. Todo mês você fala, ah, agora eu tenho a disciplina de tentar economizar, de tentar poupar, de não gastar excesso de cartão de crédito. Esse é um assunto muito sério, tá bom, turma? Então, hoje, a gente também veio falar, eu vou mostrar agora os títulos e fiz conta, claro que a gente também tem a inflação, né, Renan? Que corrói o poder de compra. Porque antigamente você comprava uma Coca-Cola com, eu lembro aquelas garrafinhas que a gente tomava num boteco, sei lá, era centavos, cinquenta centavos, hoje você leva uma Coca-Cola custa cinco, seis reais, quatro reais, enfim, depende do lugar, né, que você tá. Então, assim, a gasolina também, aliás, quanto é que tá a gasolina na sua cidade? Eu quero saber, porque aqui tá caro em São Paulo, né? Quanto tá, coloca aqui embaixo pra mim, da onde você tá falando, qual estado, enfim, e quanto tá a gasolina, aí é onde você está, que eu quero saber. Então, turma, é claro que a gente tem o efeito de inflação também, né? E aí, a gente tem que colocar isso na nossa conta também, né, nos nossos gastos. Então, vamos fazer um exercício rápido, tá, gente? Se você voltar pra 2014, 10 anos, pensa no que você conseguiria comprar com mil reais. E agora, pensa hoje o que você conseguiria comprar com mil reais, né? Então, será que em 2024 a gente consegue comprar as mesmas coisas? Difícil, né? Mas existem ativos que são importantes e que eu gosto de ter na carteira, que é atrelado ao IPCA. Por quê, turma? IPCA é a inflação. Quando você investe em ativos atrelados ao IPCA, você coloca uma taxa pré-fixada e você protege o seu dinheiro da inflação, tá certo? Como título até de renda fixa, né? E a gente não tá falando só de ações, de fundo imobiliário. A gente tá falando também de produtos de renda fixa, porque tem gente que é mais conservador, conservador e tá começando. E tem pra você? Tem também. É importante ter ativo atrelado à inflação? Muito, muito. Pra te proteger. Eu tô sempre investindo em inflação. Aliás, agora, nesse momento, pergunta no teu banco ou na corretora. Vai atrás disso, porque tem muito CDB atrelado à inflação, atrelado ao IPCA, que tá pagando bem. Porque a nossa taxa de juros ainda tá alta. Então, tá alta, né? Então, tem CDB pagando muito bem. CDB mais 6, pra 3 anos, 4 anos. Dá uma olhada nisso, tá, turma? Porque não é o seu... Infelizmente, muito gerente não vai te falar isso. Vai te falar poupança, não sei o quê. Não vai te falar isso. Então, você chega lá e fala, ó, eu quero ativo atrelado à IPCA. O que tem de bom? Né? CDB mais 6, tesouro, atrelado à inflação. E veja isso, tá bom? E o que eu vou mostrar aqui pra vocês, inclusive, eu trouxe, a gente vai pôr na tela, é justamente o tesouro IPCA+, que é um título que tem uma taxa pré-fixada, mais, né, o IPCA. Olha lá, eu escolhi aqui, Renanzinho, vamos pôr na tela, o tesouro IPCA+, 2035. Que, na prática, vai dar 10 anos, aproximadamente, investindo, né? Porque a gente tá gravando em julho de 2024. Então, olha lá, o IPCA tá pagando, o tesouro IPCA+, 2035, tá pagando IPCA+, 6,15. Sobre o total valor que você vai investir, né, que você pode investir. Por ser um título de governo, pessoal, presta atenção, pode haver momentos de desconto no resgate, né? Então, olha lá, vamos ver aqui. O que a gente tem antes da gente pôr na tela? Desconto, no tesouro, imposto. Você vai pagar imposto de renda. E, claro, quanto mais tempo, menor o imposto, tá bom, turma? Então, eu sempre falo isso pra tomar cuidado, porque as pessoas fecham ali um título, um CDB de renda fixa, pra 3 anos. Aí, ela vai e tira em 1 ano. Então, o imposto não vai favorecer. Então, sempre toma cuidado com esses compromissos com o banco. Olha lá o que a gente vê aqui, né? Agora sim na tela. Olha o que a gente vê. Olha a rentabilidade. Se você investir os R$1.000,00 todo mês, já descontando as taxas, certo? Se você tivesse aportado ali, né, R$1.000,00 até 2035, você já teria aportado R$130.000,00 e teria sacado um total de R$208.000,00 aproximadamente. Quase R$209.000,00. Tá aí. Parte dos R$208.000,00, você precisa reinvestir. Certo, Renan? Porque é bom. Não é pegar só o dinheiro de sacar, 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 reinvestir. Certo? É melhor que nem ser. E aí, no futuro, olha a diferença que vai fazer. Você aportou R$130.000,00 e você vai ter R$209.000,00. Faz muita diferença, tá, turma? Então, olha lá. Senão, você vai ficar com o seu capital parado, né? E aí, você não vai conseguir ter uma renda recorrente. É isso que a gente sempre fala, né, turma? Então, tenta sempre pegar ali, todo mês, e investir. Porque quanto mais você investe, mais cresce. Agora, ó, eu vou fazer a mesma simulação, põe na tela, com os mesmos R$1.000,00 por mês, só que investindo por 20 anos. Olha lá, o Tesouro IPCA 2045 tá pagando IPCA mais 6,27. Olha como é que fica a simulação investindo por 20 anos. Você teria aportado R$250.000,00, botando R$1.000,00 ali por mês. E já teria sacado, já descontando as taxas, a gente vê aí, ó, R$687.490,00. Então, turma, quanto mais você investe, mais você vai ter favorecimento. Quanto mais você reinveste, mais dinheiro você vai ganhar. E aí, eu tô te mostrando aqui títulos que são tesouro, que são títulos mais seguros. Títulos do Tesouro Direto, que é o governo que deve pra você. Você investe em, você empresta dinheiro pro governo, o governo te devolve com juros. É considerado um investimento mais seguro do país. Então, veja, eu tô te mostrando aqui até títulos de renda fixa. E aí, pessoal, o que que eu sempre falo? Tem pessoas que querem empreender, e eu acho ótimo, tá? Mas empreender no Brasil é algo que você tem que avaliar impostos, taxas, se você de fato, né, estudou pra isso, porque muitas empresas quebram já de cara. Então, ou infelizmente, acabam indo mal. E não tem problema nenhum se você não investe, não empreende, e de repente prefere investir, colocar o teu dinheiro pra render. Tá tudo bem. Tem gente que gosta de empreender, tem gente que gosta de investir, tem gente que gosta dos dois, tá bom? É sempre tomar cuidado e sempre a gente avaliar. Tem muita gente que se preocupa com o fato de morar de aluguel, né? Eu moro de aluguel. Por que eu moro de aluguel, tá, turma? E aqui eu tenho que abrir um aspas importante. Por que meus rendimentos pagam o meu aluguel e tá tudo bem meus dividendos? Tem gente que tá começando a vida e prefere, de repente, ter um acesso ali, né, daquele Minha Casa Minha Vida, prefere pagar a parcela, e tudo bem. Porque é verdade, né, Renan? Às vezes a parcela é uma parcela que a pessoa prefere pagar pra ter um imóvel pra morar. Exato. O que a gente protege é que vocês, né, ah, é morar de aluguel ou comprar. É sempre orientar vocês de que... Você faz ali uma parcela 30 anos. Tem que tomar cuidado pra você não se perder no caminho, pra, de repente, você não pagar porque o imóvel ainda é do banco. Aí, de repente, dá um problema. Então, é só isso que a gente orienta. Porque o sonho da casa própria é algo que existe. E eu acho que se é o sonho da pessoa, ela tem que, aos pouquinhos, batalhar e pagar. Tá bom, turma? Aí vai amortizar. De repente, pô, Carol, eu comprei um imóvel, eu amortizo. O primo pobre falou disso muito bem. O primo comenta sobre isso, que é nosso colega, nosso amigo aqui também. Então, vale a pena? Pra muitas pessoas, vale. Então, pessoal, eu trouxe aqui hoje pra você, meu amor, dois títulos de renda fixa. Tem as ações, tem fundos imobiliários, tem muitos investimentos que vão te trazer um rendimento positivo pra aposentadoria, que você vai sim poder se aposentar com uma grana no bolso, vai poder ter um patrimônio maior, sempre reinvestindo, sempre contando com os juros compostos, mas não é mito. É verdade. Certo, Renazinho? Certo. Então, tá se preocupando com se aposentador porque você é jovem. Eu tô juntando já. Você já tá... A emergência, tô aumentando, ela tá onde? A Praia Grande, você tá gigante lá na Praia Grande. Tá com a bala na agulha, o magnata. Então, é isso, tá certo, meu amor? Hoje eu trouxe aqui o vídeo pra você. Se você quer saber mais sobre renda fixa, investimentos de renda fixa, Carol, quer entender melhor, comenta aqui embaixo porque esse canal é pra você. Tá certo? A gente traz aqui conhecimento de... Vários investimentos pra você conhecer, tá bom? E começar a investir. Eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe futuro agradece, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.